Fala viajante, beleza? João Pedro por aqui, dando início aqui ao segundo episódio do vlog de Paris e hoje eu tô aproveitando que o dia tá chovendo muito, tô chovendo desde que eu acordei e tá muito ruim de andar aqui pelas ruas de Paris então eu resolvi vir aqui no Museu do Exército, que é um museu que eu queria muito ter ido da última vez que eu vim aqui mas não deu tempo, então eu tô aproveitando hoje pra vir aqui foi 11 euros o ticket pra entrar no museu e vamos lá dentro conhecer um pouquinho desse museu que eu acho muito interessante, essa coisa de armas, exército eu não gosto muito de museu de artes, de quadros mas esse tipo de museu eu acho muito interessante então vamos lá conhecer um pouquinho Bom, então acabando a minha visita aqui ao Museu do Exército em Paris como eu vi na internet várias avaliações positivas realmente o museu é bem legal e inclusive eu vi aqui que tá a tumba do Napoleão então é outra coisa bem interessante então não deixe de visitar aqui e vir conhecer o museu Bom, aqui em Paris tá chovendo bastante, mas eu tô usando o metrô pra me locomover aqui na chuva mesmo porque tem metrô em tudo quanto é lugar aqui então se você vier pra cá e tiver chovendo, compra o passe diário que aí você usa o metrô e a chuva não vai te atrapalhar em nada a sua viagem tá bom? e tem um aplicativo também pra você baixar que ele te dá certinho a rota que você tem que fazer é só você informar as duas estações de metrô que você quer parar esse aplicativo se chama Paris Metrô então se você vier pra cá, não esquece de baixar colocar no seu celular porque ele vai te ajudar bastante aqui a utilizar o metrô então vamos lá conhecer um pouquinho da Catedral de Notre Dame Tchau! 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 graça eu ainda não mostrei esse tour aqui no canal é uma empresa na verdade muito grande que fazem vários países que dá várias cidades é famosa que da europa mas sempre que você via pra cá para algumas cidades da europa mais famosa de paris tipo amsterdã bruxelas você faz isso tudo o primeiro dia que você tiver que o tour geralmente de manhã ea tarde e ele é totalmente graça ele é opcional você pagar ou não no final o dia fala né se alguém quer dar alguma objeta pra ele geralmente pessoal dá mas se você não quiser pagar ele é totalmente graça e é muito bom pra você conhecer um pouco mais da cidade eu não fiz aqui em paris porque eu já tinha vindo aqui então já conhecia aqui mas se você não conhece toda cidade que você for e você não conhece a cidade faz isso que você com certeza vai vai gostar e vai te ajudar bastante conhecer um pouco mais da cidade então aqui de paris não sei quando você vai ver nesse vídeo mas quando eu fiz era que nessa praça de saint michel que começava e são mais ou menos duas três horas de tour e aí você conhece bem a cidade e você consegue depois andar sozinha então fica a dica e sempre que vier pra cada cidade da europa é mais famosa assim tipo capital você faz isso vou deixar o link na descrição aqui faz tudo que você vai gostar muito é muito legal pessoal esse aqui é o panteão francês ele fica pertinho daquela praça que eu mostrei pra vocês da praça de saint michel e aqui perto também tem jardim de luxemburgo que é bem legal também recomendo você visitar lá para conhecer bom então é isso pessoal encerrando aqui o segundo episódio do blog de paris estou aqui no jardim de luxemburgo que é tipo um parque que tem perto do panteão que eu acabei de mostrar pra vocês é um parque muito legal muito bonito e eu vou encerrar aqui o segundo episódio bom nesse episódio eu mostrei vários pontos aqui de paris e tudo que eu mostrei nesse episódio é perto então dá pra você fazer todo esse percurso a pé assim como tudo que eu mostrei no primeiro episódio é tudo perto também e dá pra você fazer tudo a pé então cada episódio estou mostrando uma área de paris para você fazer o seu passeio no próximo episódio eu vou falar sobre uma outra área de paris e também vou tentar mostrar um pouco mais da vida noturna aqui de como que é a cidade a noite então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se inscrever no canal e postar aqui um comentário com alguma dúvida porque assim que eu terminar esses episódios de vlog eu vou fazer um vídeo tirando as dúvidas sobre o paris toda cidade que eu for eu vou fazer esse esse vlog de dúvidas para responder as perguntas que o pessoal deixei nos comentários em vídeo porque fica mais fácil de vocês entenderem e também de eu responder porque às vezes são dúvidas complicadas de responder por texto bom então é isso aí não esquece de se inscrever mais uma vez falando e a gente se vê no próximo episódio semana que vem tchau tchau tchau